Shalom pessoal, shalom, tudo bom, shalom, forte abraço para vocês, tudo de bom, mandar um forte abraço aqui para o Coro Bevalo, né, o Coro Bevalo, nós tivemos aqui em Guaraê com ele aqui, com a sua família aqui, vai ter uma ideia aqui rapidamente na rua aqui, então mandar um forte abraço aí pessoal, pessoal, é dia das mães, não tem coisa melhor do que desejar, um feliz dia das mães para todas as mulheres, mulheres mesmo, né, e aí também tem aquele pai, aquele pai que é mais mãe do que a mãe mesmo, que seria meu caso pessoal, cara, eu, com meus filhos, acho que eu sou pior do que as mães dele, mas enfim, segundo caso pessoal, vamos lá, shalom, shalom, barulhachim para vocês, tudo de bom, Deus abençoe você, sua família, abençoe a sua casa, bom pessoal, esse vídeo aqui, vou tentar fazer rápido esse vídeo pessoal, mas, é, vou fazer duas partes esse vídeo, primeiro desejando tudo de bom para as nossas mães, para as mães, e segundo, é, um pouco pesado pessoal, mas, a primeira parte é o seguinte, vamos lá pessoal, vem comigo. Bom pessoal, a primeira parte, eu quero falar aqui rapidamente para vocês, pessoal, as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus, na vida dessas mulheres, das mulheres pessoal, mulher, eu vou falar uma coisa, não tem uma coisa mais bela, mais linda, do que Deus fez com as mulheres, não é à toa que a mulher, é mais esperta, mais inteligente no homem, tudo que o homem, ele colocou no homem, ele viu que faltava, que ele fez, ele colocou tudo que o homem tinha na mulher, é, sabedoria, incensa, e, e colocou um pouco mais, quando a mulher, quando a mulher falar para você, conta a verdade, cara, não vá longe, conta logo a verdade, pronto, e acabou, tá bom pessoal, beleza? Bom pessoal, é, vamos aqui então, falar aqui um pouco sobre, mãe, né, ser mãe de verdade, o que é ser mãe de verdade, pessoal, vamos dar uma liga aqui, provérbio, isso, eu acho que provérbio primeiro, provérbio primeiro, capítulo 8, é isso, vamos ver? Olha só, o profeta, né, profeta, rei Salomão, dizendo, para os filhos, pessoal, Salomão, Salomão não é só rei, vamos entender o seguinte, que Salomão era professor, pessoal, era professor, e instruía o povo, pessoal, tá bom? Só para entender isso, pessoal, então, Salomão, ele veio de uma família, tá, ele veio, você sabe de onde veio o nascimento de Salomão, o irmão dele morreu quando, quando nasceu, o pai dele, pecou com a sua mãe e tal, e essas coisas todas, e eu quero falar o seguinte para você, não importa quem é a sua mãe, não importa quais são os defeitos que a sua mãe tem, não importa o que foi que a sua mãe fez, cara, ame a sua mãe, ame ela, porque se você amar a sua mãe, não importa o passado da tua mãe, não importa o que foi que ela te fez, se ela te bateu, te obrigou a estudar, não importa, quer benção de Deus, obedeça a sua mãe, obedeça a sua mãe, que você vai viver muito na face dessa terra, porque uma mãe, ela, ela, ela dá as melhores coisas para os seus filhos, nunca vi uma mãe dizer que não ia dar nada para os seus filhos, cara, mãe, ela deixa de comer e dá para os seus filhos, mãe, deixa de comprar roupa para ela, para comprar para os seus filhos, eu, às vezes, eu fico chateado com a minha mãe, quando eu vou visitar ela, e ela começa a querer me dar presente, querendo me dar presente, me dar presente, o meu pai também, né, meu pai por trás de minha mãe, também, querendo me dar presente, porque isso aí, é normal nós, homens, fazer essas ações com nossos filhos. Eu fico chateado? Cara, um pouco, eu fico chateado, eu fico vendo, porque não é mais obrigação da minha mãe me dar presente, é minha obrigação de eu dar presente para minha mãe, é o meu dever de eu ajudar meu pai, minha mãe, estou com 40 anos, então está na hora de eu fazer algo para minha mãe. E você, tem feito o que pela sua mãe? Quais são as bênçãos que você vai ganhar se você obedecer a sua mãe? Primeira coisa, você nunca vai morrer cedo, é uma dessas, já de cara, de cara, para nós começar a quebrar aqui alguns gelos, de cara você vai viver muito mais anos, porque tem moleque que está aí, morrendo com 14 anos, porque ele respeita a mãe e ele respeita o pai, tem pessoas que vão para a festa e não voltam, por quê? Quantas mortes a gente vê, quantas reportagens a gente vê que a mãe falando, eu disse para minha filha não ir, o pai falando, minha filha não vai, fica, e a criança morre, o ante-criança, o adolescente acaba morrendo. Então, se você quer ter vida longa, respeita a tua mãe, respeita o teu pai, o que a tua mãe te fez? Olha o sofrimento, olha o sofrimento que você usa, se está fazendo a tua mãe passar, você fumando essa maconha da desgraça, olha o sofrimento que você faz a tua mãe, a tua mãe que te gerou, olha a vergonha que você passa, que a tua mãe passa, na rua, quando ela passa na rua, aí as pessoas falam assim, e lá vai a irmã fulana de tal, mas o filho dela é maconheiro, é um bandido, é um drogado, um Zé Droguinha, isso é a pior coisa do mundo, eu falo isso porque eu sou pai, cara, a pior coisa do mundo, eu vou ser sincero, a pior coisa do mundo é ter um filho bandido, é, é ter um filho ladrão, traficante, maconheiro, beberrão, é a pior coisa do mundo, tu acha que a tua mãe está rindo da tua cara, está rindo, quando você chega bêbado, quando você chega cheio de maconha na tua casa, tu acha que o seu pai fica rindo, deixa de ser babaca, começa a respeitar a tua mãe, porque tu vai pegar um câncer fumando essa merda dessa maconha, tu vai morrer muito jovem, será que você é cego de ver isso e não respeitar a sua mãe? Tem uma promessa de Deus na nossa vida, tem muitas promessas, o nosso Deus é cheio de promessas para aqueles que honram o seu pai, honram o pai, honram o seu pai, honram a sua mãe, Deus vem e dá bênçãos, muitas bênçãos para você. Provérbios 15, versículo 20, 20, o filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. O que é um insensato? É um burro, um Zé Mané, insensato é um Zé Droguinha, um Zé Ruela, que acha que pode fazer tudo, que a sua mãe não está nem aí, é dono da vida dele. É um Zé Ruela, um Zé Mané, não vai muito longe. Hoje, não tem bênção nenhuma de Deus, não tem bênção nenhuma de Deus, não tem mérito de receber nada, nada, nada. Quer as bênçãos de Deus? Muitos filhos maconheiros, bandido, ladrão, estrupador, muitas vezes recebem as bênçãos de Deus, é porque a mãe dele ora muito, a mãe dele chora muito, o quanto o pai e a mãe se arrependem de ter um filho desse e chora aos pés de Deus. E Deus ouve a oração dessa mãe, desse pai e dá algumas bênçãos, bênçãos pequenas para que esse cara, para que essa mulher, essa pessoa, tome uma vergonha na cara e mude seus pensamentos, sabe? Então, são bênçãos de Deus? Tudo é bênçãos de Deus na nossa vida. Tudo, não tem nada nesse mundo. É, eu fiz por mim mesmo. Coisa nenhuma, rapaz. É um filho babaca. É um filho burro. Não sabe agradecer. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe, por tudo. É um filho burro. Despreza sua mãe e vive nesse sofrimento. Provérbio 22, versículo 6. Destrui o menino no caminho em que deve andar até quando envelhecer não se desviará dele. É obrigação também da mãe ensinar os filhos. É obrigação da mãe, do pai ensinar o seu filho. Larga isso. Ah, mas meu filho, irmão Gil não faz nada que eu ensinei. Aí, minha amiga, calma. Calma, porque o teu galardão vai ser maior ainda. Sabia que quando uma mulher quando ela ensina todas as coisas boas para os seus filhos, para as suas filhas, e os filhos só fazem cagada, só fazem merda. qual é a honra e o galardão dessa mulher? O galardão dessa mulher, desse homem, do pai, da mãe, é que eles ensinaram todas as coisas boas que a Bíblia manda. todas as coisas que a Bíblia manda. Qual é o galardão dele? Isso aí, minha amiga, isso aí perante uma mulher dessa que tem um filho rebelde, mas ela não se desvia do caminho de Deus, tem méritos e grandes. Uma mulher que tem um poder espiritual grande, grande, grande. Então, para o cara ser abençoado, ele tem que respeitar a mãe dele. Ele tem que falar da mãe dele. Ele tem que honrar a mãe dele. Honrar a mãe. Cara, deixa de ser burro, honra a tua mãe. Honra a tua mãe. Quem é teus amigos? Quem é esse bando de Zé Droguinha, de bando de Zé Ruela que te dá cachaça, que te dá maconha? Quem são eles perante a tua mãe? Não são nada, são lixos perante a tua mãe. Vou falar abertamente. O que é isso? Quando não se respeita a sua mãe, só tem desgraça. Só tem desgraça. Não vai ser feliz. não vai ser feliz. Só vai ter problema. Ok, pessoal? Vamos continuar falando. Pessoal, Efésios, capítulo 6. Vê se o senhor acha aqui, rapidamente. É uma correria, pessoal. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Vamos lá. Fala assim. É esse mesmo? É esse mesmo. É esse mesmo. Versículo. Não achei aqui, pessoal. Não achei. Assim, mas vamos lá. Aqui, pessoal. portanto, mas todas as armaduras de Deus para que possa resistir o dia mau havendo feito isso, ficará firme. promessa de Deus. Pera, mas que armadura é essa? Armadura que todas as coisas boas que a tua mãe te ensinou. Toda armadura que Deus deu à sua mãe, toda armadura que a tua mãe recebeu de Deus o ensinamento da Torá, da Bíblia, ela passa para o filho. Isso é uma armadura. Minha mãe disse que eu não posso matar, não posso roubar, não posso estupar, não posso ser um filho mau. É claro. Quem te ensinou isso? Minha mãe. E quem te ensinou a tua mãe? A mãe da minha mãe. E quem te ensinou a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe da tua mãe? A mãe, a mãe, a mãe, a mãe da minha mãe. Me ensinou isso. E a gente vai ver que isso é um preceito que vem de Deus. Simplesmente. Como é que pode ser feliz um filho, um filho burro que diz respeito a sua mãe? Nunca, jamais, será feliz. Beleza? Vou fechar aqui o primeiro vídeo. Vamos fazer o outro. O outro vai ser mais pesado. Shalom, shalom. Aguarda aí. Tchau.